Oi, me chamo Gabriel Martins, sou aluno do curso de enfermagem da Universidade de Brasília do Campo de Ceilândia e hoje eu vou apresentar meu trabalho em instrução científica que tem por título Fatores Clínicos e Desfechos Associados à Necessidade de Vetivação Mecânica que foi orientado pela professora doutora Marcia Magro, que é a pessoa adjunta do curso de enfermagem da Universidade de Brasília do Campo de Ceilândia. A vetivação mecânica é uma estratégia que salva vidas no atendimento a pacientes hospitalizados, principalmente nos pacientes de cenário crítico, que são os pacientes admitidos dentro das unidades de terapia intensiva. No entretanto, há o surgimento de novos estudos que demonstram uma certa reação entre a vetivação mecânica e o surgimento de visão renal aguda, que foi um despilável para a construção desse estudo. O nosso objetivo foi que a partir desse estudo, espere-se identificar os efeitos, fatores de risco dos pacientes que são submetidos à vetivação mecânica admitido dentro de uma unidade de terapia intensiva adulta ou de hospital público de ensino, e poder relacionar esse tipo de terapia com o surgimento de visão renal aguda e também descrever o perfil clínico e epidemiológico desses pacientes. Meu estudo trata-se de um estudo quantitativo de corte e perspectivo realizado entre o período de janeiro de 2020 a julho de 2021 dentro de uma UTI de hospital público de ensino e minha amostra foi constituída por pacientes acima de 18 anos em suporte ventilatório e mecânico invasivo excluído dos pacientes em cuidados para ativo uso e ventilação doméstica crônica e doença progressiva crônica pela impossibilidade do desmame. Para coletar os dados, utilizei o seu de questionário estruturado, utilizando 68 questões fechadas. O acompanhamento dos pacientes foi contínuo durante 7 dias a partir da sua admissão dentro da UTI e houve uma reavaliação do quadro desses pacientes a cada 10 dias até seu desfecho final, sendo alta a transferência ao óbito. Utilizei para análise estatística os testes de Manwatt, Neck, Q² e Fush. Considerei os resultados significativos. Os resultados tiveram P menor ou igual a 0,05. Também utilizei os modelos da Curva de Roque para destacar o desempenho dos escolas de Gravidades, Saps e Apache. Utilizei das variáveis sociodemográficas, neurológicas, hemodinâmicas, laboratoriais e ventilatórios. A caracterização do misturo foi que a maioria foi do sexo masculino, a idade varia de 62 anos, hipertensão foi a principal comorbidade, a maioria apresentou histórias de doença renal, infarto agudo de miocárdia, foi o principal motivo de internação e o total foi um de 53 pacientes. Os modelos da Curva de Roque mostraram um não bom desempenho para as escolas de Saps e Apache e para a mortalidade em pacientes em vitilação mecânica com lesão renal aguda. As características neurológicas dos pacientes permaneceram sob sedação profunda de raiz menos 3 e menos 4 e verificou que sedação em fentanil e midazona foi utilizada por quase todos os pacientes. Os parâmetros hematimânicos e monodinâmicos mantestevam estáveis durante o período de internação. Os parâmetros bioquímicos também se permaneceram estáveis, exceto a hemáxima grubina hematócrito, que permaneceram abaixo dos valores de referência durante o período de internação desses pacientes. A creatinia de admissão foi um principal fator estudado porque os pacientes que apresentavam creatinia cérvica acima de 2 dentro da internação durante sua admissão, eles se traduziam em comprometimento da função renal de maior gravidade que foi o predomínio do cardíaco 3 desses pacientes. E os parâmetros ventilatórios? Quase todos os pacientes permaneceram em ventilação mecânica por pelo menos 7 dias contínuos. Assista o controlado foi o principal modo, mantendo uma reação PF de maior de 300 e PIP entre 5 e 10. Isso fez ser respiratório, rebaixamento do nível de consciência e parado do cardíaco pulmonar foram os principais motivos de intubação. A caracterização dos desfeitos dos meus pacientes foi que do total de pacientes, mais da metade dos pacientes foi a óbito durante seu período de internação. E os pacientes idosos representam um risco de 4,4 vezes maior para evoluir para o óbito. A maioria dos pacientes internados dentro da UTI em ventilação mecânica evoluiu com função da piora renal, evidenciada pelo cardíaco 3. A creatinia de admissão maior que 2 também mostrava o maior risco de morte em relação àqueles com creatinia menor que 2. Para a cardiopulmonar, foi a principal complicação que esses pacientes apresentaram durante seu período de internação. Aqui está um pouco do desfecho final. Então, a vetinação mecânica. Embora seja uma estratégia terapêutica, a gravidade dos pacientes críticos durante a pregação mostrou elevado por meio dos escórdios de apassos e sapos. Inclusive, com o pior da função renal, evidenciado pelo predomínio do cardíaco 3 e predominou entre os pacientes internados na UTI, com maior risco para os idosos. Por isso que eu quero agradecer minha apresentação. Agradecer a toda a equipe da UTI de técnico, de enfermeiro, da gerência, da direção e de fisioterapeutas pela ajuda na construção desse estudo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.